Oi, amorecos, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo... Iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente. Ai, tô com uma carinha de sono porque eu acordei cedo, dormi tarde e tô super atacada da alergia. Mas ainda assim vou tentar trazer um conteúdo pra vocês legal, tá? Hoje eu tô indo lá no Guanabara, hoje é sábado, tá bem cedinho, tô indo bem cedinho pra tentar gravar pra vocês. Por quê? Tá rolando black frow. Eu falei, esse ano eu não vou, eu não vou gravar, porque todo ano eu gravo, fica chato, né? Todo ano gravar a mesma coisa. Só que eu percebi que eu tô precisando comprar, gente. Tô precisando, na verdade, de comprar fralda pro Davi, que tá com pouca fralda. Então, já que eu tenho que comprar, eu vou aproveitar e gravar pra vocês, mostrar as promoções. Vamos ver o que tem de bom dessa vez, vou mostrar tudinho. Vambora! Já vim direto na sessão certinha, gente. Tem fraldinhos da Turma da Mônica, ó. A RN. Tá R$9,98 com 18. Isso é aproximadamente 50 centavos a tira. Tem resenha dessa fralda no canal. E a normal, ó, tá R$9,98. O XG vem com 12. Deixa eu ver se tem outros tamanhos aqui na loja onde eu estou. É, na loja que eu estou, que é na loja de Irajá, só tem XG. Tá? Outros tamanhos não tem, ó. Mas tá R$9,98. A queridinha aqui também, né, ó. A personal. Tá R$24,98. E aí o tamanho XG vem com 26 unidades. Tem também XXG com 24. Tem RN, IP, vem com 40. E tem um pouquinho aqui G. Achei um pacotinho perdido aqui da G, ó. Não tô vendo o tamanho M. Aqui onde eu tô, pelo menos, eu não tô vendo. O melhor preço do dia, eu acho que é da Pompom, gente. A Pompom tá num preço surreal. Olha só. R$9,98. O M vem com 28 unidades. RN vem com 18, né? E eu não sei se tem outros tamanhos. Eu tô vendo só a M aqui. Tem G aqui, moça. Aí tem o tamanho G perdidinho aqui, né? Mas às vezes tem mais espalhada também. Essa é X. Ah, tem aqui embaixo também. Aqui, ó. Tem uma outra perdida no tamanho G. Consegui pegar duas pulmões G. E é só o que tinha, gente. Não sei se vai ter em outros lugares. Mas vi gente com um carrinho lotado de fralda. Tipo assim, até o tampo de fralda. E aí só achei duas da G. Mas vamos ver se eles vão repondo aqui pra hora que eu for embora. Ó, o preço dos lencinhos também. O da Pompers. Esse aqui é o Baby Shark. Vem com 4. Tá R$23,95. Sai a 5 e pouquinho cada um, né? E esse daqui da Hugs. Acho que eu vou levar até pra experimentar. Eu nunca experimentei esse da Hugs da Frozen. Vem com 100 unidades. Tá R$12,48. Também tem um mais clarinho. Não sei a diferença de um pro outro desse mais clarinho. Pra esse daqui. Qual a diferença, será? Oi? Isso é só embalagem, né? Será que é só embalagem? Vou levar um pra poder experimentar desse, gente. Outra coisa que tá na promoção são algumas pomadas, ó. A hipoglose. Amêndoas. Tá R$19,98. 40 gramas. É pequeno, né? Mas tem a Hugs também, ó. Essa é de 80 gramas. É bem grandinha. Tá saindo a R$11,98. Vários talquinhos também na promoção. Acho que eu vou levar até um. Porque nesse calor a gente acaba usando, às vezes, né? Pra evitar brotoejo. Então tem a parte de R$10,99. Esse daqui da Tralala. E tem outras marcas também, olha. Tem da Pompom. Tem da Johnson. Outro lenço aqui super baratinho. Vou levar pra experimentar também porque eu nunca usei. É esse daqui, ó. Baby Bean. Com 100 unidades. Tá R$8,99, gente. Outro lencinho na promo também. Esse daqui da Hugs. Ó, eu gosto desse Hugs Triplo Proteção. Eu acho ele bonzinho. Só um pouco pequeno. Mas é bonzinho. Tá R$3,99. Só que é com 32 unidades. É um pacotinho menor. Então tem que atentar com isso. Outra fraldinha na promoção é a Baby Sec Premium. Ela é muito boa, né, gente? Essa fralda. O tamanho P vem com 34. O M vem com 82 unidades. Tá saindo a R$26,75. Pena que eu não sei se o Davi tem alergia a ela. Porque ele tem alergia a azul. Então eu não sei se ela também daria alergia. Eu não posso arriscar levar. Mas essa fraldinha é muito boa também. Hugs vermelha também, ó. Tá saindo a R$17,98. Aí o XXG ou o XG vem com 16 unidades. Não tô vendo tamanhos menores aqui também. Tô vendo muita fralda grande, né? E pouca fralda M. Essa quantidade eu acho que acaba mais rápido. Então demora pra conseguir repor, né? Eu tô vendo da roupinha. Tem, ó. M com 22 unidades. R$17,98. E também tem a Hugs Natural Care, ó. XG com 24. Tá saindo a R$29,98. Mas não tô vendo outros tamanhos também da Natural Care, ó. Só tô vendo esse tamanho aqui mesmo por agora. Ai, gente. Apesar do nome ser Black Fralda, também tem outros produtos de bebê na promoção. Por exemplo, o shampoo, ó. Sabonete líquido da Granada. Esse daqui bem grandão, 500ml. A R$26,98. Tem também produtos da Hugs, ó. Saindo aqui. Vários shampoos. Refilzinho da Johnson. Olha aqui, ó. 180ml. Cadê o? Que menininho. Esse daqui, ó. Tá saindo a R$8,99. Vários sabonetes também, assim, em barra na promoção. Produtinhos da Pampers também. Tem Pampers ajuste total. XXG. G. Olha. Esses tamanhos aqui. Essa daqui é a Pant, né? Tá R$17,98. E também tem um pouquinho de Comfort Sec aqui, ó. M com 44 por R$49,98. Da Comfort Sec. E também tem um pouquinho de Premium Care na promoção, ó. Esse pacote aqui, o G vem com 30 unidades. Tá R$39,98. O XG vem com R$26. E também não tô vendo outros tamanhos. Não tô vendo nem P, nem M. Produtinhos Dove Baby pra quem gosta. Olha esse preço, gente. O sabonete líquido de glicerina de 400ml da Dove por R$13,98. Esse preço tá muito bom. Vou levar um pra experimentar. E tem outros produtinhos também, ó. Tem condicionador, também tem shampoo. Vários produtinhos, tudo na promoção, ó. Tudo baratinho. Da Johnson também, ó. Os shampoos todos por R$9,98 de 200ml. Tem o Johnson verdinho de cabelos claros. Tem aqui também, ó. O cheirinho prolongado. Não sei se tá o mesmo preço, mas eu acho que sim. Olha, Davi. É cada uma que eu tomo esse net, hein. É, olha lá, ó. Vindo brigar pelas fraldas. Daqui a pouco volta, tudo arranhado. Cadê tua mãe, Davi? Foi lutar pelas fraldas. Viu a moça vindo repor e já foi pegar. Davi também foi lutar e conseguiu. Consegui, ó. Um fardo fechado. Esse aqui tá quanto tempo de fralda? Um mês? Dois? Por aí. Dois não. Dois não, né? Nem sozinho. Não é não. Um mês e... Um mês. Um mês e por mim, né? É. Depende do fluxo intestinal do nosso amigo aqui. Consegui pegar um fardo fechado, gente. De pompom, né? Com seis pacotinhos, né? E tá sendo assim, bem rápido. Tipo, você pega antes deles reporem mesmo e já tá pegando. Tá difícil deles ter tempo de encher a prateleira, sabe? Então, eu rapidinho corri e peguei aqui um fardinho. Às vezes o corredor da fralda fica meio tumultuado, gente. Mas eles distribuem por todo o mercado. Tem várias prateleiras com produtinhos distribuídos. Então, às vezes, você não consegue entrar no corredor. Mas tem outros lugares também. Você quer levar um sabonete? Tá vendo, gente, o que eu falei? Que tem mais fraldas espalhadas por todo o mercado, ó. Vários outros corredores com fraldas aqui, ó. Mais fraldas da pompom. Mas não tô vendo o G, só M. O pessoal até abre os pacotes. Olha só que coisa sem graça, né? Mas tem mais aqui, ó. Agora eu achei a personal M também, ó. O pacote vem com 34 unidades. Tá saindo a R$24,98. Ótimo preço também. Detalhe, gente. Eu vim comprar fralda e tô saindo até com pão de alho. Como assim? Até pão de alho tem. A criança tá quase perdida no meio das compras. Né, filho? Oh, mãe? Gostoso da minha vida. O Davi tá até perdido aqui no carrinho. Olha só a quantidade de cacareco. E aí, eu vou comprar só fralda. O caos. Um quer uma coisa, o outro quer outra. O que é de uma família normal, sem uma criança fazendo birra no mercado. Você tá aparecendo aí, então? Dá oi, dá oi. É, Davi. Daqui a pouco é você, cara. Eu sei que você é toda bonitinha assim, mas daqui a pouco é você fazendo birra. Gente, já tô em casa, como vocês podem ver pelo cenário, né? Já cheguei em casa, já cheguei do Guanabara. Já vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá na Black Fralda. Mas antes, eu preciso dar alguns avisos importantes. Primeiro, só lembrando, a loja que eu fui foi o Guanabara de Irajá. Que fica, eu acho que, na Monsenhor Félix, se eu não me engano. Então, foi a que eu escolhi ir porque lá eu acho maior, mais amplo. Então, fica menos tumultuado. Algumas lojas são muito tumultuadas por serem mais apertadas e tem alto fluxo. Como a de Duque de Caxias, por exemplo, é uma loja que fica na beira do calçadão. Então, assim, fica muito cheio. Então, onde eu fui? Eu fui no sábado de manhã, cedinho. Não tava aquela muvuca que, às vezes, acontece em Guanabara. Mas, em outras lojas, eu não sei como é que tá. Segundo recado importante é em questão de forma de pagamento. Lá no Guanabara, aceita cartão de crédito, débito, Pix. Não sei se aceita a Vale Alimentação, enfim. Mas, a partir de cartão de crédito, que foi o que eu perguntei, não parcela se for sem juros, tá? Só parcela com juros. E quem tem cartão da Nubank, que é igual o meu, eles não aceitam parcelamento com juros. Então, não tem a opção de parcelar. Quem pagar com cartão de crédito da Nubank, não tem como parcelar lá pelo supermercado. Só depois você consegue fazer no seu aplicativo, enfim. Mas, lá não tem como. E, se for parcelar em outros cartões, é parcelamento com juros. Não sei se os juros é altos ou não, porque depende do cartão. Ou, então, tem a opção de pagar no cartão Guanabara, que eu acho que aí sim parcela sem juros, mas aí você tem que ter o cartão de lá. Outro recado importante que eu preciso dar é que eu sei que os estoques variam conforme a unidade. Então, na unidade que eu fui, tinha muita fralda XG e algumas coisas que estavam no encarte não tinha. Como, por exemplo, o lenço da Huggs, que eu acho que estava R$7,99 no encarte, lá eu não vi. Então, sempre tem essa variação de produtos. Não é distribuído totalmente igual, sabe? Eu sempre reparei isso em outras promoções. Mas, no geral, a maioria do que estava no encarte estava lá. O preço estava condizendo. E as promoções estavam muito boas, principalmente a da Pompom, gente. Eu achei a oferta sensacional mesmo. Estava muito bom o preço. Então, eu vou mostrar minhas comprinhas para vocês, que foi bem pouca coisa. Ó, minhas comprinhas foram só essas. Eu peguei um sabonete da Adolv, para eu poder experimentar e trazer resenha para vocês. Um talco desse da Tralala, ó. Para usar com o Davi, que está tendo brutoeja. Ah, Brenda, é só usar maisena. Mas maisena não é cheirosa igual o talco, né? Então, eu quis comprar o talquinho. Lenço, eu peguei esses dois só para experimentar mesmo, tá, gente? Tinha outros lenços no preço bom lá, mas o que eu queria experimentar que era diferente eram esses dois aqui. E aí, eu peguei um de cada. Bom que é pacote grandão, né? Então, dura bastante. Aqui tem um mês de lenço. E fralda, no fim, eu só peguei a da Pompom mesmo. Acabei pegando aquele fardo que eu mostrei para vocês. e mais duas unidades. Então, o todo foram oito pacotes desse com 24 unidades que estavam num preço maravilhoso. E eu não vi mais Pompom G até eu sair. Eu acho que eles ainda iam repor mais. Porém, ainda não tinham, né? Ficar esperando. E a M é pequena para o Davi. Então, foi só isso mesmo. Eu que moro longe, eu achei que compensou super. Mesmo assim, a diferença de preço estava absurda. E quanto a comparação se está melhor na internet ou lá, gente, a fralda Pompom está bem melhor lá. O preço realmente surre ao menos de 50 centavos a fralda da Tira G. Não é a melhor fralda do mundo, mas é que ela dá conta tranquilamente. Funciona de dia, de noite. Não vaza, absorve bem. Então, assim, dá para usar tranquilamente nesse preço. Então, se eu não trabalhasse com resenhas, trazer novidades aqui para vocês, eu certamente faria um estoque para uns seis meses de fralda Pompom para o Davi, só para aproveitar esse preço. Mas como eu trabalho com resenha, né? Eu só quis comprar um pouco para garantir, mas eu sempre estou trazendo novidades aqui para vocês. Porém, nem tudo estava mais barato que na internet. As fraldas da Pompom, por exemplo, eu não acho que estava mais barato que na internet. Saíram promoções bem melhores no nosso grupo do WhatsApp. Outros produtinhos também que eu senti que estava mais barato comprando na internet. Mas o bom é que lá tem pacote pequeno. Igual essa fralda Pompom tem pacote pequeno, então você consegue comprar menos quantidade. Enfim, eu achei que valeu a pena sim ir e comprar. E eu acho que vai estar válido até segunda-feira, se eu não me engano, gente, dia 27. Eu acho que vai até dia 27 essas promoções. Eles podem prorrogar, mas a princípio é até dia 27. Então, se você quiser aproveitar amanhã, domingão, a loja está aberta, se eu não me engano, de 7 da manhã às 18 horas da noite. Tá? É um novo horário. Então, se você quiser aproveitar lá, vai lá, aproveita as promoções que está valendo a pena super. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, gente. Do meu esforço de ir lá, sair de casa de sábado, de manhã cedinho para gravar para vocês. Foi com muito carinho. Eu espero que ajude vocês de alguma forma. Agora, comenta aqui embaixo se você gostaria que tivesse um Guanabara também aí nessa cidade. Toda vez que eu mostro esse mercado, vocês ficam loucas. Mas esse daqui é um patrimônio só dos cariocas. Só carioca aproveita isso, né? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Meus amores, um beijão. Tchau! Tchau!